Ei, Diego Gustavo da VS, bota pra F, porra O Gustavo da VS que comanda a porra toda É que ela gosta de a putaria, que ela gosta de a bruxaria Ela pega no meu cajado, sente a potência da minha magia Sente a potência, sente a potência, sente a potência da minha magia Ela pega no meu cajado, pega, pega no meu cajado Pega, pega no meu cajado, sente a potência da minha magia Ela pega no meu cajado, pega, pega no meu cajado Pega, pega no meu cajado, pega, pega no meu cajado Sente a potência da minha magia Ela sente a potência, sente a potência Bota o dedinho pro alto 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 DJ Gustavo tá tocando Todo mundo grita Gustavo da BS tá tocando Todo mundo grita Tá chovendo o periquito Ela bota na boca e começa a chupar Passa na cara pra se lambuzar Ela fica lambuzando a minha piroca sem parar 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 O Gustavo da BS que comanda a porra toda 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 Que comanda a porra toda